Como é que paras em cada momento? Num mundo impossível de parar o tempo Há rotinas que trazem lamento Nem com lágrimas aliviares o teu tormento O que é que vais fazer? Se tu queres vencer Tu vais ter que correr Eu estou na corrida manega, também estou na via Também vou fazer pelo meu Money, 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 money Corre, corre atrás do money Prega fundo atrás do money Corre, corre atrás do money Prega fundo atrás do money Corre, corre atrás do money Prega fundo atrás do money Prega fundo na batida Sempre focado na via Movimento anda pronto do dia de manhã até de matina Puxa da boca manega Isto nunca foi maneiro Respiro a inspiração no pulmão Tanto fumo uma nave maria Eu tenho história no moçanga Eu tenho tropas no mo gang Mas sou um penga para juntar os bangers Eu sou feito de bang 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 bangers Movimento aqui é gangsta Que se foda esses wangsters A boca deixou-te com cornos de batir A pata da minha fomeça Eu sei que trabalhas de dia e de noite Para teres o teu próprio sustento Tu não pares na corrida Na via da guita Tu lutas contra o tempo Eu tenho um pares de despesas para pagar Poucas para alimentar Essa vida é fodida Nigga há quem diga sem guita na vida Sei que money não é tudo Não é tudo neste mundo Mas sem money tu não tens a base Para construir o teu futuro Viras galinha dos ovos Douro enche o papo Tostão é tostão Tu confessa tu precisas desse money Mesmo que digas que não Money 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 Yeah 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 Só querem flows Fotos e shows Que ligam para os bros Querem sabida firme Esses heras não podem ver Puntes em puntes Só quero é cuntes para a minha filha Mais carga gasolina Uma bolsa da atasia Trabalha para os trabalhos do rap Eles compram vasolina Dica é a batida C Guita 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 fresh Mô pai tu não entendes Não tens contas só swag Tipo até o teu ego É coa na cabeça Porque não tens cérebro Minha wife só grita Quando eu enterro Não tens uma alma boa Que dica que prestes Money não vê-te um teto Não sentes tempo ou denso Coltas numa via pela vida Tu rodas tipo lep dance Oh oh god damn Perde-te-as só a esfera Que me pico Pois verbulhas tipo freeze E leves-te ovo Oh yeah oh god Para que me leva as vozes não me toca Depois do micro-ondas A conversa é bota Pai cheio só do freeze Com minha banca é uma lota Tu só quer super potanada Desta merda esgota Nosso que paras em cada momento no mundo impossível de parar o tempo há rotinas que trazem lamento nem com lágrimas aliviares o teu tormento o que é que vais fazer? se tu queres vencer tu vais ter que correr estou na corrida manica também estou na via eu também vou fazer pelo meu MONEY corre corre atrás do money prega fundo atrás do money voluntary corre corre atrás do money prega fundo atrás do money money corre corre atrás do money prega fundo atrás do money money Corre, corre atrás do money Pega fundo atrás do money